E aí senhores, aqui quem nos fala é Veloso e hoje o vídeo está sensacional, vou mostrar para vocês, analisar junto com vocês jogadas agressivas que a Raze faz durante uma partida, além disso vou analisar como ela se posiciona, o que o jogador que está por trás da Raze pensa quando realiza aquela jogada, o que os inimigos, os adversários dele, como eles se comportam e analisar esse tipo de situação é muito interessante para evoluir a sua gameplay, afinal quando você assiste vídeos de outras pessoas jogando, você pode replicar durante o seu jogo e você também pode analisar o que a pessoa fez de errado para você também não fazer. Para quem não sabe, a Raze é a única personagem brasileira do jogo, ela é baiana de Salvador, Bahia e ela é uma personagem duelista. Então vamos analisar a jogada por detalhe, a primeira jogada a Sage, ela joga aquela barreirinha, o cara dá um pezinho ali e joga uma barreirinha, que ela pega toda essa visão da varana, aí o cara aparece, ele dá o untap, aí agora o que ele vai fazer? Ele vai tentar uma jogada arriscada, ele vai fazer esse boostzinho característico da Raze, ele vai colocar a C4 no muro da Sage, aí ele pressiona, dá um pulinho, usa a ult e ele pega essa posição. Aí ele avança a região aqui toda do mercado, da varantinha e ele pega o cara de lado que ele está trocando com a galera da garagem, aí ele avança e pega a última kill. Essa jogada aqui é no céu, o céu da A, deste mapinha, ele joga a C4, pega um boostzão, joga a ult nos adversários, consegue pegar o inimigo com a ultzinha dele, pega a reina de costa, não dá nem tempo dos aliados da reina passar a calma, porque a situação é muito rápida, não dá nem tempo dela virar. Aí pega um que é outro no bridge e finaliza. Aqui é uma jogada que geralmente a galera está virando muito comum, está deixando de ser um ângulo, uma off-angle, que é um ângulo diferente, para se tornar um ângulo muito comum. A galera pega, a galera sobe através daquela bicicleta que fica aqui atrás, sobe nesse murinho. Certamente o homem, o que o homem fez nessa situação? Ele jogou uma smoke nessa região e avançou esperando um avanço da galera, ou até mesmo ele pensou em avançar. Só que aí a Raze mais esperta subiu nesse pixel e o homem não se atentou que poderia vir alguém ali. Vai e pega primeiro a kill. Aí ela vai usar novamente o combo da C4, usou novamente o combo da C4. Surpreendeu a Raze que estava lá, pegou um adversário. Próxima jogada de novo no Céu da A. 3x2. Ele pega um boost e pega na faquinha. Pegando a faquinha, a Viper ficou em choque e não viu essa situação. A próxima jogada é aqui na região do Rooker. Ele joga a C4 no chão, pega a boost, chega no meio do Bomb e a C4 fica até surpreendida. É uma jogada muito rápida, a Raze tomou uma que é outra. Isso aqui é um Varadion normal. Ele jogou um cartucho de tinta ali na região do meio da A. Faz o boost característico, pega a Viper, surpreende também novamente a Viper. Aqui ganhou na trocação do Fênix. Ganhou na trocação do Sova também. Aqui começou aqui no MF. Ele joga uma C4. Joga outro. Ativa a ult no chão. Pega a Reina. Com a habilidade de cegar na mão. Aqui é uma jogada de marotagem. Aí foi vacilo dos inimigos. Que passou sem olhar aquela região. Ele aproveitou, pegou um cara no céu, pegou outro. Pegou também a Jett e pegou a Reina. Aí foi questão mais de mira. Ele marotou, marotou. Mas aí é questão de mira. Aqui é jogada na rampa da A. Ele usa o boost dele como sempre. O review, mas só que é muito difícil você acompanhar a mira. E você vê que ele não deu nem tempo de passar a cal para o seu aliado. Que acabou morrendo de costa. Aqui, novamente no fundo da área, este mapa. Ele usa o combozinho dele. Para subir aqui no céu, ele tem que usar o ult dele. Pegou um aqui ou pegou outro. Ganhou na trocação. Aqui já é uma situação outra jogada. Ele joga HR lá no fundo. E ele é super agressivo. Com 12 de vida. Matou na ult e pegou o Sova. Com a ult dele na mão, só fez finalizar. Ele foi muito agressivo nessa situação. Mas a jogada dele como surpreende muito o adversário. Não espero que isso aconteça. Foi e conseguiu finalizar os adversários. Aqui nessa parte, a sede, você viu que ele já fez muro de gelo em cima. Ele faz o combo dele. O bicho, o Toyo, eu nem esperava. O bicho ficou de lado. Pegou outra kill também já em cima. Pegou a reina de costa. É muito rápida, é muito rápida essa jogada. Se você não passar a cal rápida para os seus amigos, você, eu acho que não dá nem tempo de passar a cal tão rápido. Aqui outra jogada. Os inimigos estão dominando o bombe B. Você vê que tem um Cypher ali embaixo. Ele vai usar o combinho da C4 novamente. Nossa, vai pegar na faca. Pegou na faca a Raze. Pinou no Breast. Que nada, ele vai para a faca também. É Rádio Piston. É Rádio Piston, é isso. Por isso que ele foi na faca. Outra situação. 4x2. Ele está no Ruka. Ele usa novamente o combo dele. Surpreende a Jett. É muito rápida, é muito rápida essa situação. E ganha na trocação da Raze. Mais outra jogada. Ela avança na smoke do Breast. E pega a reina de lado. Ele vai fazer o combo da C4. Usa a ult para pegar impulso. Sobra aqui na caixa da região do rato. Ele fica mirando. E acha o cara que estava ali no rato. Porque geralmente fica o quê? Fica duas pessoas no bombe da A. Aqui a Sede dá o pezinho. Dá o pezinho não. Ela jogou a barreira de gelo. Ele pegou um nakil. Usou o combo. Pegou o Sova. Você vê que o Sova demora muito. Para arrastar a mira. Porque a velocidade que a Raze chega é tão grande. Para arrastar a mira dele é muito rápido. Se você não tiver um controle de mira muito bom. Você acaba pinando. Como foi a situação. Ele foi e acertou só. Uma HS. Uma Keota no Sova. Mais uma jogada. Essa é a mesma jogada de sempre. A Sede faz o murinho aqui em cima. Para fazer essa jogada o cara tem que dar pezinho. Jogar esse murinho. Que você fica com essa visão muito boa. Ele vai usar o combo da C4. Usou o combo da C4. Usou a ult. Subiu aqui no murinho. Olha como ele pegou a reina. Pegou a reina miradinho de cima. A reina nem imaginava. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Hoje é um vídeo muito interessante. Que serve para você muito. Para evoluir muito sua gameplay. Afinal você assiste jogadas surpreendentes. Jogadas muito boas. Que você pode replicar durante o seu jogo. Ou até mesmo. Você pode prestar atenção no seu adversário. Para que possíveis jogadas que seu adversário. Ele possa fazer. Por isso a importância de você saber todas as habilidades de todos os personagens. Nos próximos dias vou trazer análise não só da Raze. Mas de todos os outros personagens do jogo. Para a gente evoluir com a gameplay no Valorant junto. Se você gostou do vídeo. Por favor deixe seu like. Porque incentiva muito. Eu continuo postando vídeo aqui no canal. Eu faço live todos os dias no site roxo. E se você quiser me assistir ao vivo. É só ir lá. O link na descrição. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.